Tudo é submisso, sempre eu te seguirei Tudo entregarei, tudo entregarei Por ti, Jesus, bendito, tudo serei Tudo entregarei, tudo entregarei Sim, Jesus, Jesus, bendito, tudo serei Vamos cantar juntos, tudo entregarei Tudo entregarei, tudo entregarei Sim por ti, Jesus, bendito Sim por ti, Jesus, bendito, sempre serei Que seja assim, Senhor, em nossas vidas Que seja assim, Senhor, sermos instrumentos Nas duas mãos Amém Amém